Em seu infinito amor O Pai quis escolher Almas e esposas Para o seu divino Filho E para isso não escolheu As melhores, as mais belas Mas a fim de manifestar A sua glória e o seu poder Resolveu escolher As mais pecadoras As mais fracas Os vasos de argila Para ir realizar Sua grande obra Para ir realizar Sua grande obra Toda glória pertence assim Aquele que nelas tudo realizou Em seu infinito amor O Pai quis escolher Almas e esposas Para o seu divino Filho E para isso não escolheu As melhores, as mais belas Mas a fim de manifestar A sua glória e o seu poder Resolveu escolher As mais pecadoras As mais fracas Os vasos de argila Para ir realizar Sua grande obra Toda glória Para ir realizar O Pai quis escolher O Pai quis escolher A sua glória e o seu poder O Pai quis escolher